É verdade, cara, a verdade é nóis. Não, sério, tem que ter um artigo bem direitinho aqui, rapaz. Meu amigo, rapaz, cabimento não, rapaz. Tem que ter uma paradinha, rapaz. Bolsa, tem que ter uma paradinha, bolsa. Tem que ter uma parada, bolsa. Tem que ter uma parada, bolsa. Se tu vê que não tem condição de beber, vá pra casa, bolsa. Acaba tendo a hora de curambar todo mundo, bolsa. É, rapaz, tudo tem condições, tudo tem história. Todo mundo vai fazer de mim aqui, rapaz. Vale a ver, você vai fazer de mim, vai fazer de mim. Vai fazer de mim, vai fazer de mim. Todo mundo lá, rapaz. Acaba com isso, bolsa. A gente pega a paciência, bolsa. Esse amor, vale a pena de falar da fita aqui. Eu enrorei você. E eu enrorei você, não. Não enrorei você, não. Chamou, chamou. Você quer, bolsa. Você quer me tirar, bolsa. Quem mexe? Quem mexe? Quem mexe? Quem mexe? A coisa. E você quer aparecer, porra. Aparecer? Você quer aparecer também. Quando eu digo que eu falo a verdade, você dói. É, porra. Vamos. É pra gente ter muito... Tem que ter muito ovo no cima de você, rapaz. Tá bom, bolsa. Bolsa, pelo amor de Deus. Isso, por Lambô. O Brambô, um dos meus dias aqui. O Brambô, vai lá. Pois é. Você tem o meu brambinho aqui, não. Você está morrendo aqui, vai lá. Não vai lá. Eu vou sempre andar aqui. Depois que eu vou andar agora aqui, porra. Não é morrer aqui, vocês nunca estão aqui, não, porra. Aí vem São Meijos e os meninos são ALADOS e corais. Se não tem nada o que mais duro até chegar. Então não tem nada o que mais fa a ver? Ele daí olha o que mais eu saiba. bidita dá critica para quem fizer a opção. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.